O sol brilhou pra mim mais uma vez E eu não sabia de onde surgia Aquele fulgor na manhã tão linda A intensa claridade me aquecia Porém eu sofria e não suportei O vasco calor que vinha de Deus Agora sou teu, Senhor Não sei viver distante deste amor Agora sou teu, Senhor Não há mais o que temer Porque quem tem Deus Nunca vai morrer Atravessei o mar De tantas provações Não sei como suportei As dores infindas Senti que comigo estava Jesus Até pensei não permitir Naquela hora Fui perseverante Naquele momento A noite passou E a vitória chegou Agora sou teu, Senhor Não sei viver distante deste amor Agora sou teu, Senhor Não há mais o que temer Porque quem tem Deus Nunca vai morrer Nunca vai morrer Nunca vai morrer Há momentos desta vida Tão difícil de esquecer Quando cercam os problemas E nos faz entristecer Para suportar as lutas É preciso caminhar Sempre olhando para o alto De onde a bênção Como é tão glorioso Meu irmão Ser um crente em Jesus Desfrutar da vida eterna E morar no céu de luz Como é tão glorioso Meu irmão Ser um crente em Jesus Desfrutar da vida eterna E morar no céu de luz Devagar vou caminhando Com perguida e sem temor Bem seguro da vitória Pois a causa é do Senhor Se o seu problema é grande Bem maior é meu Jesus Que morreu por mim um dia Como é tão glorioso Como é tão glorioso Ser um crente em Jesus Desfrutar da vida eterna E morar no céu de luz Como é tão glorioso Meu irmão Ser um crente em Jesus Desfrutar da vida eterna E morar no céu de luz E morar no céu de luz E morar no céu de luz É levantar um caído Segurando em suas mãos Viver é sonhar No lindo paraíso Onde habita o Deus vivo Que nos fez ser irmãos Viver é cantar Viver é cantar Viver é cantar E no violão de Deus Poder ensolar o amor Na mais linda canção Irmãos Viver é estravas A paz do teu último Louvar o grandioso Deus Sem perder o ritmo Viver é estravas Viver é estravas A paz do teu último Louvar o grandioso Deus Sem perder o ritmo Viver é estravas Viver é saber Prosseguir no caminho Desviar os espinhos Que estão sobre o chão Viver é subir No calvário da vida Sem olhar Sem olhar as feridas Que por certo virão Viver é cantar Cantar E no violão Viver é os poderem Toar o amor Na mais linda canção Irmãos Viver é estravas A paz do teu último Louvar o grandioso Deus Sem perder o ritmo Viver é estravas Viver é cantar Viver é cantar Cantar E no violão Viver os poderem Toar o amor Na mais linda canção Viver é estravas A paz do teu último Louvar o grandioso Deus Sem perder o ritmo 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 Louvar o grandioso Deus A paz do teu último Deus A paz do teu último Deus Ainda há tempo pra pensar Ainda há tempo pra pensar Por que não importa o lugar Que você está O mundo tem preso as tuas mãos Feriu está teu coração Por que não tem preso as tuas mãos Porque não tem preso as tuas mãos Existe alguém a te olhar Seus olhos liberam o calor Que vem te aquecer E vem te aquecer Na hora do frio ou da dor Importa saber que o Senhor Está com você Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Vem pra uma luz que eu sou sua O justo sei que sofre provações Mas Deus está na cova dos leões Perdido no vale da ilusão Ninguém é capaz de dar a mão Pra te levantar A dor é maior e você chora E grita eu sei Chegou a hora Não posso voltar Não vejo uma rosa no caminho A paz me deixou e estou sozinho E sem razão Preciso achar a solução Jesus não me deixe aqui no chão Me dá a tua mão Não tenha medo de viver assim Não tenha medo Perdoa a luz que eu sou sua O justo sei que sofre provações Mas Deus está na cova dos leões 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 Já leu Apocalipse? Já leu Apocalipse? Já leu Apocalipse? Livro da revelação Livro da revelação Com respeito aquelas cartas Enviadas por João Música Sete igrejas Quem é crente morno Na igreja é um transtorno Para Deus não tem valor Quem é crente? Filadélfia Graças a Deus Aqui tem Que tem Filadélfia 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 Quem é crente e laudiceia, agora não tem ninguém. Isto é bom pra despertar, ter a Bíblia e estudar, para com Deus está tudo bem. Quem é crente e filadélfia, graças a Deus pelo fim. Aumentar os congregados, vamos ser irmãos amados, de Ladeu e até o fim. Quem é crente e laudiceia, agora não tem ninguém. Isto é bom pra despertar, ter a Bíblia e estudar, para com Deus está tudo bem. A Bíblia e estudar, com Deus está tudo bem. Venha, não há mais sofrimento e nem dor, chega de sofrer por não crer neste amor. Deixa que esta luz ilumine o seu ser, tudo é tão comum, quando em Cristo se crer. Hoje, você pode em Cristo viver, e viver uma vida pra sempre. Com Jesus, sem olhar para trás. Venha e negue a si mesmo, tudo, tudo, que o mundo cruel te ensinou. Chega de sofrer por não crer em Jesus, lá na cruz carregou sua mão. Venha e negue a si mesmo, tudo, 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 que o mundo cruel te ensina. Se não chega de sofrer por não crer em Jesus, lá na cruz carregou sua mão. Se não chega de sofrer por não crer em Jesus, lá na cruz carregou sua mão. Se não chega de sofrer por não crer em Jesus, lá na cruz carregou sua mão. Um povo zeloso, aguarda ansioso o momento de ir. A grande verdade é a realidade de que Jesus Cristo vem. Vai buscar seus remidos, os seus escolhidos, pra nova Jerusalém. O grande alarido, o som da tropeira, tocada no céu. A voz do arcanjo, transmitida a ordem, que é a mana do grande Deus. Vai buscar a igreja, vai buscar a igreja, filho meu. Tua noiva querida, fiel prometida, pra morar no céu. O grande sacrifício, o preço altíssimo, que Cristo pagou, irmão. Santo sem pecado, seu corpo rasgado, perdeu sangue e remidou. A grande agonia, o trágico dia da sua paixão. Mudou a história, marcou a vitória, do plano da redenção. Porém, no trabalho que a sua alma no Gógota realizou. Esta sua glória, a igreja morena, que o seu sangue resgatou. E breve virá. Vai buscar a igreja, vai buscar a igreja, filho meu. Tua noiva querida, fiel prometida, pra morar no céu. Tua noiva querida, você será orgulhosa e cruzada, pra morar no céu. Tua noiva querida, acho que a minha alma no céu, pode me ensinara ao seu lugar. Algo querida, acho que a sua alma no céu, pode me ensinara ao seu lugar. Se o caminho se torna difícil, o que deves fazer? Pedras finas machucam teus pés, o que deves fazer? Se as ondas levantam bravias, teu barco a naufragar A morte é espreite, esperando o momento de tua vida tragar Clamai, 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 socorro do mais alto dos céus E aquele que venceu a morte dirá, deixe em paz o meu cérebro fiel Clamai, 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 socorro do mais alto dos céus E aquele que venceu a morte dirá, deixe em paz o meu cérebro fiel Se as ondas vêm dia após dia, o que deves fazer, irmão? Muitas coisas atormentam a tua alma, o que deves fazer? Faltam vestes, calçados de alimento, é triste o teu penar E não sabes o dia que o teu sofrimento irá terminar Clamai, 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 socorro do mais alto dos céus E aquele que venceu a morte dirá, deixe em paz o meu cérebro fiel Clamai, 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 socorro do mais alto dos céus E aquele que venceu a morte dirá, deixe em paz o meu cérebro fiel Nós precisamos De um ativamento, de um revestimento da parte do Senhor Para lutar e com coragem vencer Temos que receber este fogo de poder Derrama fogo, Senhor, derrama fogo O fogo qual nós desviu na sua sardinha Derrama fogo, Senhor, derrama fogo E deixe os nossos corações em braças vivas No cenário, no dia de Pentecoste Todos estavam ansiosos na promessa do Senhor De repente, veio o fogo do Espírito E sobre eles desceram E foram cheios de poder Derrama fogo, Senhor, derrama fogo O fogo qual nós desviu na sua sardinha Derrama fogo, Senhor, derrama fogo E deixe os nossos corações em braças vivas Aliás, aos profetas de mal Ele desafiou, confiando no Senhor O altar ele consertou Então orou a Deus E fogo do céu desceu Derrama fogo, Senhor, derrama fogo O fogo qual nós desviu na sua sardinha Derrama fogo, Senhor, derrama fogo E deixe os nossos corações em braças vivas Derrama fogo, Senhor, derrama fogo O fogo qual nós desviu na sua sardinha Derrama fogo, Senhor, derrama fogo E deixe os nossos corações em braças vivas Fala, Senhor, todos quando falam Algo acontece, toda a terra se cala Um vento forte, morte se abala O mar sem bravesse E a glória de Deus aparece Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir E ouvindo a tua voz Nos alegraremos Então diremos que só o Senhor é Deus Fala, Senhor, através da Bíblia Sagrada Que do crente é a espada Fala, Senhor, através dos ungidos Dos vasos escolhidos Fala, Senhor, através do louvor Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir E ouvindo a tua voz Pois, tua voz, nos alegraremos Então diremos que só o Senhor é Deus Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir Ouvir, meu Pai E ouvir, meu Pai E ouvindo a tua voz Nos alegraremos Então diremos que só o Senhor é Deus Fala, meu Senhor, fala agora aqui Pois, tua voz, nós queremos ouvir Fala, meu Senhor, fala agora aqui Senhor, não permitas que eu volte atrás Que as mãos do arado eu não dirijo jamais Minhas mãos calosas um tanto cansadas Mas vejo em minha frente terras tamparadas Eu preciso seguir, meu Pai Eu preciso seguir, meu Pai Eu não posso parar Sei que eu sou fraco, mas tu me ajudarás Se olhar para trás A vida não serei para servir no reino de Jeová Meu grande Pai As vezes me sinto o sol e o sol é abrasador Mãos firme no reino de Jeová Mãos firme no arado, faça frio ou calor Os pés, meu Senhor, os pés perigos Os pés perigos pisando duro no chão Mas não deixe, meu Senhor, os pés perigos Mas não deixe o Senhor do arado tirar a mão Eu preciso seguir, meu Pai Eu não posso parar Sei que eu sou fraco, mas tu me ajudarás Se eu olhar para trás, Jesus Rápido não serei Para servir no reino de Jeová Meu grande rei Em meio às lutas me sinto tentado Ao olhar para trás, triste e desalentado Ó Senhor, me engano e também mais amor Para que eu não volte atrás Meu amado Senhor Eu preciso seguir, meu Pai Eu não posso parar Sei que eu sou fraco, mas tu me ajudarás Se eu olhar para trás, Jesus Rápido não serei Para servir no reino de Jeová Meu grande rei Que mistério é este? Em existir, em existir não sabemos Como existir Que mistério é este? Que com nada fizeste o mundo assim Que mistério é este? Que tu sabias quando Adão pecava no jardim Que mistério é este em ver as coisas que são ocultas aqui Que mistério é este em ver as coisas que são ocultas aqui Que mistério é este Senhor Que mistério é este em ver as coisas que são ocultas aqui Que mistério é este em ver as coisas que são ocultas aqui Que mistério é este, pois tua palavra jamais nunca falhou. Que mistério é este, que dás a vida e tira ela, quando tu bem queres. Que mistério é este, que és princípio e também és o fim. Que mistério é este, Senhor, pois teu amor não há comparação. Amor tão grande, grande amor, que me deu a salvação. Que mistério é este, Senhor, pois quando estou longe de ti, não passo bem. Misterioso amor, como a brinda flor, em forma de bodão. Misterioso és tu, Senhor, misterioso és tu, Senhor. Pode me cercar o mar, de ilusões, ódio e angústia. Pode me faltar o pão, e minha mão, cansar da luta. Se a flor não desabrochar, e o vento não mais soprar. Uma voz há de ecoar, pelas montanhas. Atravessando o deserto, em prol dos que estão certos. Buscando mais oprimidos. Buscando mais oprimidos, cessando os gemidos. Vai nessa tua força, e não te esqueças do que prometi. Vai nessa tua força, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Se no despertar do dia, minha alegria, se desprender de mim. Muito mais serei feliz, porque Jesus assim me quis. Virou-me do lambação, com seu amor divinal. E em seus braços me ergueu, gesto bonito. Ele é o filho de Deus, o salvador das nações. Quer dar amor aos fiéis, consola os aflitos. Vai nessa tua força, e não te esqueças do que prometi. Vai nessa tua força, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Vai nessa tua força, e não te esqueças do que prometi. Vai nessa tua força, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Vai nessa tua força, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Vai nessa tua força, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Vai nessa tua força, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Eu já vou trazererte, ou seja-to, eu sou Jeovar e hoje te escolhi. Oh meu Senhor, também quero te pedir, Forças para prosseguir, neste meu caminhar. É orando que o crente se fortalece E em Cristo permanece Seja mais querer pecar A oração é a força do crente fiel Que vai embora do céu Sem tudo se lembrar Ó meu irmão Tu que estás em aflição E de Deus queres resposta Esperamos solos Pobre os joelhos Busca Deus em oração Só assim te ouvirá E resposta te dará É orando que o crente se fortalece E em Cristo permanece Seja mais querer pecar A oração é a força do crente fiel Que vai embora do céu Sem tudo se lembrar O meu Jesus Sendo filho de Deus Entre os homens ele viveu E aqui também morou Quarenta dias Quarenta noites o jejuou Quando veio o inimigo Sem demora derrotou É orando É orando que o crente se fortalece E em Cristo permanece Sem jamais querer pecar A oração é a força do crente fiel Que vai embora do céu Sem do mundo se lembrar Ah, 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 ah Para ser fiel a ti Entrei no templo e me ajoelhei E logo chorei, pois te encontrei ali Senti a mim justo e pecador Indigno de estar em tua presença, Senhor Lágrimas rolaram dos meus olhos E eu dizia, Senhor me purifica Como fizeste a Isaías Lágrimas rolaram dos meus olhos E eu dizia, Senhor me purifica Como fizeste a Isaías Agora sou uma nova criatura Justificado por Jesus, meu Salvador Sou instrumento nas mãos do meu Senhor Levando a mensagem de poder e de amor Sinto-me liberto e muito feliz Tenho paz e alegria No meu coração Ai, de mim Se não fosse o meu Jesus Esta paz, esta alegria Eu jamais receberia De mim Se não fosse o meu Jesus Esta paz, esta paz, esta alegria Eu jamais receberia De mim Se não fosse o meu Jesus Esta paz, esta alegria Eu jamais receberia De mim De mim Se não fosse o meu Jesus Falharam amigos Falharam parentes Falharam irmãs Falharam seus planos Falharam os homens Porque eles não são O Deus a quem sirvo E cujas promessas Sempre estão de pé Não muda, não falha Não mente, não dá Porque Ele é Ele disse a Moisés Não sou o que sou Polícia Gideão Eu estou contigo Polícia Israel Não tem mais porquê Pelejo por ti Lutou com Davi Venceu o gigante Venceu a batalha Para Josué Não muda, não falha Não mente, não dá Porque Ele é Porque Ele é Os homens prometem Não podem cumprir Não podem cumprir Não tem condição Ainda que tenham O poder não podem Porque eles não são O Deus que servimos Do nada fez tudo Nele eu tenho Eu tenho fé Não muda, não falha Não mente, não dá Porque Ele é Ele disse a Moisés Eu sou o que sou Disse a Gideão Eu estou contigo Disse a Israel Não tem mais porquê Pelejo por ti Lutou com Davi Venceu o gigante Venceu a batalha Para Josué Não muda, não falha Não mente, não tarda Porque Ele é Ele é Só Tu és No mundo há tanto desencanto Sonhos perdidos Em meio ao pranto Só ilusão E nada mais Só Tu és Salvaste a mim Quando errante Agora és Meu navegante Rota segura Só Tu és Não há nada Que me preenche Tudo se esvai Tão de repente Igual anel E se desfaz Só Tu és A vida aí me irradia Tu és A paz A alegria É isso meu Tudo és Só Tu és Só Tu és A honra e glória Te pertence De século em século Permanente Igual a neve Igual a neve E se desfaz Só Tu és A vida aí me irradia Tu és a paz A alegria É isso meu Tudo Tu és Tu és Eu Eu Muitos que dizem amém Não sabem que o Cristo já vem Vem com a estrela da alta Em busca de um povo que é sem Dia maravilhoso será Quando o Senhor regressar Vem com o rei vitorioso E aos remidos levará Subir eu irei Com Jesus me encontrar Subir eu irei Com Jesus me encontrar Não quero mais sofrer aqui Eu quero que o Cristo está Subir eu irei Com Jesus me encontrar O Espírito Santo me diz Filho prepara teu ser O noivo em breve regressa E pronto deves estar E pronto deves estar Naquele dia final A igreja fiel vai partir Vem adornada pra glória Para sempre vai subir Subir eu irei Subir eu irei Subir eu irei Com Jesus me encontrar Subir eu irei Com Jesus me encontrar Não quero mais sofrer aqui Eu quero que o Cristo está Subir eu irei Subir eu irei Com Jesus me encontrar Subir eu irei Não quero mais sofrer aqui Eu quero que o Cristo está Subir eu irei Subir eu irei Com Jesus me encontrar Subir eu irei 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 Eu não quero os prazeres do mundo Eu só quero Jesus O meu gozo é peren e profundo Sou filho da luz O meu canto expressa a alegria Que há no meu ser Eu só quero Jesus Em todo o meu viver Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus Não importa o que o mundo ofereça Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus O príncipe da paz Eu só quero Jesus Ele me satisfaz Eu só quero Jesus 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 O meu mestre O meu mestre O meu rei Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus Não importa o que o mundo ofereça Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus O príncipe da paz Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus Ele me satisfaz Eu não vou Com a riqueza e a fama Eu só quero Jesus Sei que Cristo me quer e me ama Oh glória é Jesus A riqueza, a fama, o orgulho Só traz confusão Eu só quero Jesus Paz do meu coração Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus Não importa o que o mundo ofereça Eu só quero Jesus